Dando sequência à mesa, convidamos para a gente com muita honra alguém que, desde o começo, foi uma figura fundamental na discussão de moradia. Foi sempre alguém que a gente ouviu e que nos ajudou muito também a pensar esse seminário. E não só essa, essa discussão de moradia é um assunto que o Arco Futuro vem estudando já há dois anos. E mais do que isso, eu acho que tem ali várias capacidades que são bastante louváveis no país. Primeiro que, como gestora pública, ontem nós discutíamos aqui a questão regulatória e alguém disse muito bem que essa frase, que inovação no Brasil, na gestão pública, significa ilegalidade. E alguém disse, isso não é verdade, e eu acho que ela prova isso ao fazer um dos projetos mais inovadores, mais eficientes, esteticamente mais bonitos e inclusivos de cidadania, que foi a Elizabeth França. Então, para nós é um grande prazer recebê-la aqui. Ela é arquiteta, com mais de 25 anos de experiência na gestão pública, ex-superintendente da Habitação da cidade de São Paulo, atualmente é diretora de Planejamento da CDHU, professora da FAAP e do USP Cidades. Bete, por favor. Bem, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar o Arco Futuro, os queridos colegas da FAUSP, que juntamente com a ONU estão promovendo esse debate sobre a habitação, que eu sempre falo, entre os grandes direitos que a Constituição dá à população, que é saúde, educação e moradia, a moradia é o primo pobre da equação. Então, eu busquei aqui responder as perguntas feitas, os desafios do programa. Vou focar na questão da produção de habitação inclusiva, ou seja, aquela habitação para baixo de três salários mínimos. Eu acho que é importante, numa cidade como São Paulo, nós falarmos sobre o que é, para quem é, qual a clientela. Então, a clientela é essa. Os dados do plano diretor, com base no censo, não atualizados, se a gente atualizá-los, provavelmente eles serão bem maiores. Nós temos 450 mil domicílios em favelas, 390 mil loteamentos irregulares, e 2 mil moradores em quartos de cortiços da área central. Então, nós estamos falando aqui de 3 milhões de pessoas, ou seja, 30% da população paulistana, que vive com maior ou menor precariedade. Então, o que é essa precariedade? Que ontem alguns aqui discutiram, ah, é o pessoal que mora na periferia, o centro, qual é essa discussão? Bem, eu defendo uma tese que a gente não tem essa discussão na cidade de São Paulo. As pessoas que moram na periferia e não têm provisão de serviços, de saúde, etc., e são obrigadas a se deslocar diariamente. Essas pessoas que nós estamos falando, as 400 mais 300, elas moram nos bairros mais distantes, mas elas moram há 40 e 30 anos, em média, nesses bairros. Portanto, elas têm os seus bairros, que para elas é a cidade de São Paulo. Cada um tem como seu bairro o local onde vive, onde cria relações sociais. Aquela foto é do tipo de ocupação nas regiões mananciais, na região mais ao leste e ao norte. Essa aqui é... Desculpem aí. A região da Água Espraiada. Água Espraiada, vocês sabem, é aquele córrego que sai da... Roberto Marinho, e vai até ali os imigrantes, onde moram aproximadamente 10 mil famílias em favelas. Então, já é uma região mais central. Esse é o outro tipo que a gente tem, que são os cortiços da região central, que é uma ocupação bastante característica da cidade de São Paulo. E esses prédios ocupados, que são nossa eterna incapacidade de dar resposta aos problemas que acontecem na cidade de São Paulo. Então, esse primeiro prédio, que é o NSS, ele já foi prometido, desprometido, ocupado, desocupado, dezenas de vezes, e a gente, até hoje, continua sem solucionar. Nós temos no centro de São Paulo aproximadamente 90 prédios nessa situação de ocupação. Bem, quais são os recursos necessários? É possível nós atacarmos esse problema que envolve 30% da população paulistana? Qual é o valor que está envolvido nesse tema? Bem, pelos números do Plano Municipal da Habitação, que trabalha com quatro gestões, 16 anos, nós precisaríamos, para resolver a inadequação habitacional, entre 20 e 25 bilhões de reais, distribuídos em torno de 1 bilhão e meio ano de orçamento. Provavelmente, esses valores estão subestimados, porque os valores que se usam para contar a nova unidade, carta de crédito, estão bem abaixo do que o mercado está oferecendo. No caso da prefeitura, é ir ao mercado comprar ou produzir. Então, nós teríamos algo em torno de necessidades de 1 bilhão e 65 a 2 bilhões de anos. O orçamento municipal desse ano, 2016, é de 54 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de 3%, menos de 3% do orçamento municipal. Pergunta, isso é pouco ou é muito? A educação recebe 30% e a saúde recebe 20%. E a habitação fica com... Ela não tem isso atualmente, ela deveria ter. Imaginemos que é bem pouco, 3%, para você resolver um problema de pessoas não viverem mais sem saneamento básico e em condições precárias. É um valor que, um certo esforço de três poderes, tranquilamente poderia resolver a questão. E eu acho que a gente tem que pensar que, nesses 16 anos, a gente tem esse cenário atual econômico que não é muito promissor, um PIB baixo, o que significa que as famílias estão com dificuldade de pagar aluguel, as famílias mais pobres, o que significa que basta a gente sair olhando na marginal ou quem vai para regiões mais distantes, nas favelas, que já está na quinta ou sexta laje, que é ao lado da USP, uma favela urbanizada, Nova Jaguaré. A gente vê que os barracos estão fechando os prédios de Singapura. Então, essa é a dificuldade em relação ao aluguel. E acho que também todo mundo tem claro isso, que é a diminuição dos recursos públicos para esse tipo de investimento. Bem, aí eu acho que esse é o nosso desafio. Como incentivar emprego e trabalho proximamente ou empregos não concentrados. A questão do transporte público, que é fundamental. Você não pode ter todo mundo morando perto do trabalho. Isso é uma equação que não tem solução. E, no caso de São Paulo, acho que é a diversidade de programas. E, principalmente, o que eu acho que o mais importante além da integração dos três poderes é, cada vez mais, nós atrairmos a iniciativa privada com uma diversidade de programas para que ela seja também participante da busca dessa solução, bem como estar sempre trabalhando conjuntamente com os moradores e suas associações de moradores. Uma outra questão que o seminário colocou é quais são as estratégias para fortalecer a permanência de segmentos habitacionais e promover a habitação de interesse social em larga escala nesses territórios. Então, acho que, para mim, está muito claro, o governo brasileiro, lamentavelmente, abandonou o programa de urbanização de favelas do PAC, os recursos para esse programa, há uns oito anos foram esquecidos, mas, como falou ontem o Fernando Assad, esse número cresce e muito de pessoas morando em favelas. Então, esse é um programa que tem que ser retomado. a gente tem quase 500 mil domicílios em favelas e são programas muito simples. Eu trouxe aqui uma imagem que é de uma intervenção muito conhecida e premiada que nós fizemos na cidade de São Paulo, que é uma urbanização do Cantinho do Céu. Então, você levando o mínimo de infraestrutura necessária, que é a rede de água e esgoto, a pavimentação, a drenagem, retirando o esgoto da região para não contaminar as águas e fazendo um belo projeto de espaços públicos, você tem esse bairro resolvido. E por que é importante citar esse exemplo? Porque as pessoas que moram no Cantinho do Céu, que fica a aproximadamente 30 quilômetros aqui da FAUSP, elas não querem vir morar no centro da cidade, são famílias que estão já na quarta geração, o que significa três ou quatro lajes, têm a sua vida consolidada, e o que elas precisam é que também nós tenhamos políticas públicas que levem emprego para essas regiões. A gente também, além de adensar os centros com habitação, nós precisamos pensar no sentido inverso, que é também adensar o número de trabalhos em polos regionais. Isso é uma questão que nós precisamos ser minimamente criativos. Então, num espaço ambiental como esse, onde você tem esportes radicais de vela e turismo etc., nós não conseguimos ainda produzir uma posição de trabalho na região. Então, você vê aqui uma região que era ao lado da água, o pessoal nem sabia que era bom a gente utilizar água para esportes com a implantação de um parque, muda completamente o contexto da família. A outra forma de que as pessoas permaneçam nas regiões onde elas já estão consolidadas é que nós utilizemos os recursos das operações urbanas também para a produção de habitação de interesse social. Então, esse é um caso conhecido, já com o início de implantação. A gente viu anteriormente essa região da água espreada, o território que a operação urbana define. Nós temos ali aproximadamente... Tínhamos, isso foi pesquisado em 2010, cerca de 10 mil famílias. Acredito que hoje deve ter umas 12, 13 mil famílias vivendo nessa condução precária. E na região da operação urbana, com a produção dos sepacos... Apagou aqui. Ah, voltou. Nós contratamos... A gente vê aqui alguns exemplos, com 12 escritórios de arquitetura, 4 mil unidades habitacionais que seriam produzidas na área. Então, o máximo que a família se desloca é um raio de 500, 1 quilômetro, no máximo. Os terrenos estavam todos desapropriados, as obras contratadas e os recursos da operação urbana disponíveis. Então, acho que isso é uma prática que deve ser levada adiante, não deve ser parada. Ela sofreu uma solução de descontinuidade. e ser aplicada nas outras operações urbanas. Na Água Branca, a operação prevê, já tornou lei, 25% da arrecadação para o fundo da operação para a construção de unidades habitacionais. Acho que esse é um instrumento muito simples, não precisa ser criativo, ele já existe, está estabelecido em lei. E acho que é importante que nós vejamos que nessa região da Água Espraiada você construiria pequenos conjuntos habitacionais de 300, 400 unidades que não se transformariam naqueles grandes conjuntos sujeitos à precariedade. Então, acredito que no cenário que a gente está trabalhando hoje, o cenário é de pessimismo econômico, essa equação pode ser trabalhada, ela foi trabalhar, esse projeto parou nos últimos anos porque se pensou em trazer o Minha Casa da Minha Vida ao invés de construir as unidades com os recursos da operação. Não se construiu Minha Casa da Minha Vida e não se usou os recursos da operação para a produção das unidades. Então, eu imagino que hoje a gente pudesse fazer uma equação com uma participação maior do mercado conforme as rendas, enfim, é possível fazer um estudo para avançar. Então, aqui é um exemplo, foram feitos os dois conjuntos, esse é um Corruíras, então, vocês veem lá ao fundo a favela assinalada e a população mudou para esse conjunto que é o Corruíras com um pequeníssimo deslocamento. E aqui, já finalizando, como que é mais a questão das áreas centrais? Como é que essas políticas de requalificação dos territórios podem ser associadas a um adensamento populacional? Então, eu acho que a gente tem uma política que foi um trabalho muito legal feito em parceria entre a CDH1 e a Prefeitura de São Paulo, que foi a requalificação de cortiços na cidade de São Paulo. Então, você reforma o cortiço, você não gasta nada, que o proprietário é responsável pela reforma, e quando você desadensa, na ocasião, a CDH1 ofertou cartas de crédito para as pessoas comprarem novas unidades habitacionais no centro da cidade. Esse é um programa de grande sucesso e, infelizmente, não teve a segunda fase, a continuidade. E essas reformas, que são esses empreendimentos ocupados, ou não ocupados, mas vazios, a gente tem alguns exemplos aqui já consolidados. O primeiro é destinado aos artistas de terceira idade. O segundo é um empreendimento da iniciativa privada, ali na Avenida Ipiranga, antigamente ele estava ocupado. Foi um sucesso esse 15, vendeu em um mês todos os apartamentos. E esse outro é o Rio Chuelo, que é um empreendimento de locação social, também já é terminado há algum tempo. E, só para... Avançando aqui, que é essa questão da PPP, que nós estamos desenvolvendo lá na secretaria, na área central. Então, esse é um caso de sucesso absoluto. Nós conseguimos transferir o terreno, que seria a escola de dança, infelizmente... Para nós foi infelizmente, para a escola de dança foi infelizmente. do Exog de Meron, a justiça condenou o processo de contratação. Esse terreno, então, o secretário conseguiu que se passasse para a habitação. E nós estamos com esse empreendimento. São 1.200 unidades de HIS. É o primeiro empreendimento de grandes dimensões da PPP, que o Filipe mencionou ontem. São quase 200 de HMP. E com uma escola de música ali, na região da Rua de Comércio. É um empreendimento muito legal, cujas obras começam agora... Só falta aprovação no setor da prova. O Condefat, infelizmente, já aprovou. Eu acho que ele vai ser uma grande referência para a cidade de São Paulo. Então, é possível, sim, fazer habitação de interesse social nas áreas da cidade, bem desenhadas. E no centro da cidade, que é um dos temas mais pujantes aqui do seminário, é possível, com essa participação importantíssima da iniciativa privada. A gente não teve muito sucesso, eram quatro lotes, só um se candidatou, mas nós temos mais três em curso, inclusive uma em cima do metrô. E a gente acredita que o mercado agora vai estar mais estimulado a participar. Então, essas são algumas das ideias para responder aos desafios dessa primeira mesa que eu participo hoje. Muito obrigada. 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 Obrigado.